Bom dia, gente! Tudo bom? Tem um tempão que eu não passo por aqui. Eu tô indo pro trabalho agora, mas eu passei aqui pra poder contar pra vocês um pouquinho. Ontem eu tive uma surpresa super agradável. Ontem eu recebi o meu diploma do certificado de gestão de pessoas que eu fiz aqui na Alcã. E eu tô muito orgulhosa. Eu confesso pra vocês que eu quase chorei. Mais do que quando eu me formei em psicologia depois de cinco anos. Porque foi realmente uma luta, né? É uma conquista pessoal. Você terminar um programa em outra língua, né? Foi muito complicado, foi muito difícil. Mas hoje eu sou só alegria, né? E eu queria contar pra vocês como é que foi esse um ano e meio aí de curso. Eu fiz um vídeo falando que eu tinha começado. Eu tava fazendo o curso em francês e inglês ao mesmo tempo. Então, eu não consegui continuar fazendo o inglês ao mesmo tempo. Eu ficava muito cansada. Tinha as crianças, tinha o meu marido, tinha a minha casa. Então, eu não consegui, né? Fazer o curso e o francês. Mas, no meio aí do curso, eu comecei a trabalhar, né? Então, eu trabalhava numa cidade perto de Montreal, chamada Santia-Santo. E lá eu comecei a trabalhar com imigrantes. Comecei a ajudar a promover a região de Santia-Santo. A MRC, onde ficava Santia-Santo. E tive a oportunidade também de colocar em prática aquilo que eu tava aprendendo em relação a CV, ao mercado de trabalho aqui no Quebec. E colocar em prática as noções que eu tava tendo, né? E isso me ajudou muito, porque me abriu portas. Em princípio, eu queria trabalhar com recursos humanos. Mas, eu tive a oportunidade de... Eu recebi uma oferta pra trabalhar aqui perto de casa. A gente tá morando em Saint-Jean-sur-Richelieu. A gente fica a 30 minutos de ônibus de Montreal, né? Do centro de Montreal. Então, a gente tá morando aqui. O Felipe tá adorando, tá? O Felipe não gosta de Montreal, como vocês sabem. Então, ele tá gostando muito da cidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar num organismo de empregabilidade e regionalização. Então, hoje eu tenho um cargo efetivo, né? Eu sou permanente, porque a maioria dos trabalhos aqui você começa como temporário, contratual, né? E eu comecei como permanente. E já numa categoria mais alta. E vou mudar agora, daqui a seis meses, de novo, né? E... Daqui a cinco meses, de novo. E... Trabalhando com imigrantes, que é uma coisa que eu gosto muito. Porque eu acho que quando a gente imigra, muita gente não entende a desesperança que muitas vezes a gente vive. Ou então, duvidar de si mesmo. E achar que... Ah, eu tô aqui pelos meus filhos, então eu não preciso de um posto melhor. Eu vou fazer qualquer coisa. E... Eu gosto de trabalhar com imigrantes, porque eu vivi isso. E hoje eu tô muito feliz de ver que... Não, eu posso ter outras oportunidades. Eu posso ser reconhecida, né? Dentro da empresa que eu trabalho hoje, nós somos três imigrantes, né? Eu, do Brasil, uma amiga do Equador e um rapaz do Malgreve, do Marrocos, né? Então... Nós somos os únicos imigrantes. Então tem sido uma experiência muito rica trabalhar com a estrutura, né? A organização dos quebecos. Mas dá a cor que nós imigrantes temos. Dá o colorido no trabalho, né? Então eu tô muito alegre, né? Tô... Bem contente com o que eu tô fazendo. E... Eu quero começar uma... Uma série de vídeos Falando pra vocês Sobre o mercado de trabalho no Quebec Que não é igual ao mercado de trabalho no Canadá. Né? No resto do Canadá. E também Sobre como fazer o seu CV O que é que eles olham Como é que você se vende, né? Pra... Pras empresas aqui Porque é bem diferente, né? É... Aqui eles te perguntam uma coisa Mas o que eles querem de resposta É completamente diferente Do que você tá acostumado E... São coisas que a gente precisa adaptar Eles meio que não entendem Que a gente não tá Percebendo o que eles querem Que a gente responda Pra eles é óbvio E eu sempre digo Que não existe óbvio Quando você trata De... Culturas diferentes Quando você trata De... Pessoas diferentes, né? São histórias de vidas Completamente distintas Então não tem como você Falar É óbvio Não existe óbvio, gente Não existe óbvio Entre homem e mulher Não existe óbvio Entre você e o seu filho Não existe óbvio Então... Explique O que você quer Porque comunicação É um dos grandes... Uma das grandes dificuldades Que a gente vê Na imigração Porque... As pessoas que são daqui Pra elas é muito óbvio Algumas coisas Só que pra nós Dentro da nossa vivência Aquilo não tem nada de óbvio Então... Eu quero fazer Essa série de vídeos Mas hoje eu vim aqui Mesmo só pra poder Dizer pra vocês Que... É... Eu tô trabalhando Que a gente tá morando Em Saint-Jean-sur-Rechelien Nós estamos muito felizes A gente costuma dizer Que... Agora a gente mora No Canadá É assim... É bem francês Mas... Por aqui a gente vê muito A bandeira do Canadá Porque... Uma das escolas De preparação Das forças armadas Do Canadá É aqui Então tem muita gente Que vem do Canadá inteiro Pra cá Pra poder se preparar E também... É... Você vai ter aí Bandeira do Canadá Pra todo lado Porque tem uma indústria Que se desenvolve Ao redor disso Né? E... Então o Felipe Tá bem mais contente A gente tá bem próximo A... A... Fronteira dos Estados Unidos Né? A gente tá aqui A 45 40 quilômetros Se der isso tudo Da fronteira Dos Estados Unidos A gente não pôde Aproveitar isso Esse ano Por causa do... Da pandemia Tá fechada A... Fronteira Mas a gente pôde... Mas a gente tem essa esperança Né? De que nesse ano A gente consiga aproveitar Essa proximidade Então eu... A gente tá morando Em Sanjansu Richelieu Eu tô trabalhando Com empregabilidade Estou usando Os meus conhecimentos Em gestão de pessoas Eu trabalho nessa parte De empregabilidade E de regionalização Então se alguém quiser Conhecer a região Do Sanjans Tô aqui E... As oportunidades também Quais são as vantagens De se morar em região Eu tô aqui E... É isso Eu quis contar pra vocês Essa alegria De ter recebido O meu diploma E contar pra vocês Que eu vou Começar aí Essa série Né? Pra ajudar Os brasileiros A se prepararem Pro mercado de trabalho Aqui no Quebec E dizer que eu tava morrendo De saudade De vocês Né? Desculpa O... É... O tempo que a gente Passou a ir longe Mas... A gente Teve a pandemia E teve alguns problemas Pessoais também Mas isso a gente Conversa depois Um beijo E fiquem com Deus Até a próxima